Não, mas é isso, vamos seguir passo a passo aí, rec, a gente não tem evitado fazer qualquer tipo de previsão, especialmente o Campeonato Brasileiro é uma competição muito parelha. Algumas rodadas atrás o Grêmio se encontrava ali pela 12ª, 13ª posição. Oito pontos atrás do Fluminense, que à época vinha ali entre os líderes, e hoje estamos à frente do Fluminense, colados no G4. Então, qualquer maior previsão de rodadas, isso não nos parece ser adequado, a gente vai indo no passo a passo, que é como temos conduzido aí a nossa caminhada nessa temporada de 2023. É, e a verdade é que a previsão era feita de acordo com o momento que o Grêmio vivia, né? O Grêmio estava vindo de uma 2ª divisão, tudo era a menor na projeção, né? Porque ainda tinha todo um processo a ser criado ou recriado, né? E vocês tiveram que fazer as contratações, colocar um time em campo, entrosar, né? Nesse planejamento se coloca campeão gaúcho? Não, porque não entra dinheiro, né? É, o Campeonato Gaúcho, ele tem a cota para a dupla Grenal, mas ele não prevê premiação. E só para deixar claro também, né, é que isso é uma planificação orçamentária, que ela é feita pelo Conselho de Administração, juntamente com o nosso CEO, não é uma perspectiva entabulada pelo Departamento de Futebol. Pelos profissionais, para deixar claro. Tu achou que eu estava te dando uma bola nas costas? É, nós, nós. Eu não concordei com o Thiago Issa, que está aí, ex-conselheiro do Inter, com o Calef, não concordei com o Calef. Eu não concordei com ele, porque eu disse que o Grêmio já ganhou. Segundo o próprio Grêmio, a previsão era de chegar pelo menos até as oitavas, né? Isso é sempre o mínimo, né? Não, o orçamento, rec, até pela responsabilidade que se tem, que é a marca da gestão do presidente Guerra, é não contar com os ovos antes da galinha, né? Bem no popular. Então, nós estabelecemos, a partir da nossa gestão administrativa, num fluxo de caixa, ou seja, de receitas do que o clube pode almejar de valores que venham a ingressar na sua contabilidade, vamos dizer assim, com essa planificação do Grêmio atingir as oitavas de final da Copa do Brasil e a oitava posição no Campeonato Brasileiro. Mas, novamente, aqui para o torcedor gremista que nos assiste, isso não parte do departamento de futebol, nós vamos ir numa caminhada aí, passo a passo, e no final do ano nós vamos ver onde é que a meta desportiva do Grêmio se findou.